Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o nosso morici, uma fruta comestível, uma fruta que dá para fazer doce, geleia, suco, dá para fazer muitas coisas, então já está tendo o morici no cerrado, viu gente, se vocês for para o cerrado, pode prestar atenção que já tem o morici, tem o pequi, já está tendo pequi, já está até caindo já, tem um aqui no chão. E outros também, ali tem o tupé do morici, eu encontrei ali na frente, tem uma flor muito bonita, eu quero mostrar para vocês, para nós aqui conhecemos como panaceia, o nome popular dela, o nome científico, eu não lembro agora, já estive até gravando ela, ele estava passando aqui, vou voltar aqui e mostrar para vocês, coisa mais linda, olha gente. Que fofura mesmo do nosso cerrado, gente, que coisa linda, olha. É muito bonito, viu gente, ela é linda, ela não cresce, fica pequenininha, aí se dá semente e é um aprendimento de sinal, esse é o nosso cerrado, gente. Abraço a todos, com Deus, com seus amigos, compartilha e muito obrigado, gente.